O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A pessoa simples é crédula, o inexperiente não examina onde pisa, por isso crê em qualquer coisa. Quem não tem cautela torna-se presa fácil dos espertalhões e cai na armadilha dos exploradores. A exploração está presente em todas as áreas da vida e em todos os setores da sociedade. Vende-se gato por lebre, maquina-se a mentira com um verniz tênue de verdade, e os encautos caem por falta de conhecimento e prudência. Precisamos de cautela, devemos examinar todas as coisas pelo filtro da verdade. A Bíblia diz que se julga árvore pelos seus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Uma pessoa inescrupulosa e falastrona não merece crédito. Não podemos dar guarida a tudo o que escutamos. Um pouco de cautela não faz mal a ninguém.